Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Parque da Jaqueira, onde tem muita gente procurando Pokémon aqui em Recife, mas eu vim aqui para fazer mais uma sacada quântica para você. Lembrando que você, assinando o nosso canal, você tem conteúdos diários de altíssima qualidade. Além das sacadas quânticas, todas as segundas-feiras eu respondo uma pergunta. Você pode fazer uma pergunta também, que a gente pode estar, poderemos estar contemplando a sua pergunta na próxima TV Saúde Quântica, que eu respondo sempre às segundas-feiras. Vamos passar a cada quântica de hoje, então. É o seguinte, o conhecimento precisa estar alinhado à ação, senão torna-se apenas volume de informação. Devalua o que você conhece, pondo em prática, experimentando, movimente-se, já é hora de dar um novo significado à sua vida. Essa reflexão tem muito a ver com a nossa cultura. Então a gente vive numa cultura onde as pessoas, você vai encontrar professores falando de assuntos que eles aprenderam com os professores deles, mas eles também não colocaram aquilo em prática. Você vai ver juízes tendo comportamentos, digamos assim, envolvidos com corrupção. Você vai ver advogados envolvidos com corrupção. Então as pessoas estão aprendendo conteúdos, mas elas muitas vezes não põem em prática. Tem aquelas pessoas também que sabem a Bíblia inteira, que sabem qualquer escritura sagrada inteira, sabe os capítulos todos em detalhe. Mas quando você conhece a pessoa de perto, você vê que a ação da pessoa é desconectada daquilo que ela prega, daquilo que ela mentalmente vivencia. Então o que é mais importante não é você ter conhecimento mental, simplesmente intelectual. O mais importante é você ter conhecimento e pôr em prática. Ou seja, é a sua ação no mundo que realmente vai fazer a diferença. E aí você pode, em função disso, estar atribuindo sempre novos significados para os seus aprendizados. No entanto, é muito importante que você se acostume a contar as experiências a partir da sua experiência. Ou seja, você transformar os seus conhecimentos em experiências suas, para que você não comece a ficar contando as histórias dos outros, falando o que o professor disse, falando o que o padre falou, o que o pastor falou, seja lá quem falou. Você tem que comprovar isso, porque senão a sua vida vai ser repetir o que os outros estão falando. E quando a gente passa a vivenciar a nossa experiência e compartilhar a nossa experiência, aí sim nós trazemos um significado. Nós não estamos falando a partir de um referencial do outro, nós estamos falando a partir do nosso próprio referencial. Isso certamente faz uma diferença muito grande, porque a gente vai, a nossa vida vai espelhar o que nós somos, não o que nós pensamos que somos, ou o que a gente compreende que é o melhor a partir de referenciais externos. Então invista em você, que isso certamente vai fazer uma enorme diferença. Lembre-se de assinar o nosso canal e curtir para que você possa estar recebendo essas informações diárias e também o nosso Quantum Cast, que é o nosso podcast dos mais ouvidos do Brasil nessa área de saúde e transformação. Um grande abraço, amanhã temos uma nova sacada quântica para você. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo, que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?